Vamos ler! Vamos encontrar a palavra abelha. Onde está a letra A? A. B. 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 Abelha. Lha. Abelha. Abelha. Formiga. Muito bem! Vamos encontrar a palavra formiga. Onde está a sílaba for? For. 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 Mi. 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 Gá. 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 Formiga. 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 Muito bem! Vamos encontrar a palavra joaninha. Onde está a sílaba jo? Jo. 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 A. 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 Ni. 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 Nha. Ni. Nha. Jo. Ni. Ni. Nha. Joaninha. Vamos encontrar a palavra besouro. Onde está a sílaba B? B, 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 B. Zou, zou, zouro, ro, 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 ro. Besouro, besouro. Muito bem, vamos encontrar a palavra libélula. Li, li, li. Onde está a sílaba li? Li, li, bé, bé, bé. Lu, 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 la. Li, bé, lu, la. Li, bé, lu, la. Vamos encontrar a palavra mosca. Onde está a sílaba mos, 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 mos? Mosca, ca, 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 ca. Mos, ca, mos, ca, mosca. Vamos encontrar a palavra aranha. Onde está a letra A? aranha, 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 aranha. Vamos encontrar a palavra minhoca. Onde está a sílaba mi, 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 mi. Nho, 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 ca, 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 mi, nho, ca, mi, nho, ca. Vamos encontrar a palavra gafanhoto. Onde está a sílaba ga? Ga, 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 fa, 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 nho, 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 to, to. Ga, fa, nho, to. Vamos encontrar a palavra centopeia. Onde está a sílaba cent, 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 cento, to, to, to. Pé, 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 ia. Centopeia. Centopeia. Parabéns! Você está de parabéns!